Olá, Umbanda! Olá, meu irmão, tudo bem com você? Eu espero, como sempre, que sim, eu sou Renato Tchalian, dirigente do Templo de Umbanda Oxóssia, Manjá e Caboclo, Sete Cruzilhadas, e seja muito bem-vinda a mais um Devaneios de Umbanda. O primeiro Devaneios de Umbanda de 2023, só no dia 12. Caramba! Deixa eu arrumar aqui um pouquinho. Muito bom, é isso aí. Pois bem, como é que você passou de ano novo? Espero muito bem e desejo para esse ano que entra, muita paz, muita saúde, muita prosperidade no seu caminhar, que você, de fato, pegue tudo aquilo que você sonha, que você deseja, que você almeja e que você coloque em prática, que você tire do seu sonho e coloque para a coisa acontecer. Lembre-se, está na tua mão, está na minha mão, está na nossa mão. Faça acontecer. Não se esqueça que a vontade, ela vem, mas se eu não colocar ela em prática, nada vai acontecer. Pois bem, pois bem, dito isso, já vou pedir, confia na gente, já deixa aquele like maroto, não esquece de se inscrever aqui no canal, clica no sininho para ser notificado a cada vídeo que a gente segue. Aqui no Mostra Mais tem o endereço do nosso terreiro, os dias de gira, está tudo aqui bonitinho. Tem o nosso Instagram, está tudo lá embaixo para você seguir a gente. Vamos lá. Como funciona? Como funciona? Estou falando, isso sempre é pautado no meu fundamento, no terreiro que sou dirigente e nas minhas estruturas religiosas. Então, vamos lá. Como é que funciona? A questão da graduação dos graus hierárquicos no nosso terreiro. Então, caso você não saiba, meu irmão ou minha irmã, nós seguimos a doutrina de Caboclo Mirim, lá no Rio de Janeiro, oriunda lá do Rio de Janeiro. Então, o nosso grau hierárquico na nossa casa, o médium passa por sete graus. Sete graus. Sendo o primeiro iniciante e o sétimo o grau de comando. Então, no nosso terreiro, nós temos um grau de comando, que é esse que vos fala, e todos os demais filhos, todos, sem exceção, têm algum tipo de graduação. E como é que funciona essa graduação? Como é que funciona para alterar, para mudar essa graduação? Será que o fato de ser mais amigo, mais próximo, brother, puxa saco do comandante, será que isso influencia na hora da mudança de um grau? Vamos falar sobre isso. Começando do começo. É importante que você saiba, meu irmão ou minha irmã, que são sete os graus, como eu falei. Então, vamos repassar quais são os sete graus. Primeiro grau, I, iniciante. Segundo grau, B, banco. Terceiro grau, T, terreiro. Olha, eu mesmo esquecendo. Quarto grau, SCT, subchefe de terreiro. Quinto grau, CT, chefe de terreiro. Sexto grau, SCCT, subcomandante e chefe de terreiro. Sétimo grau, comandante e chefe de terreiro. Eu dei aqui as nomenclaturas materiais. Então, eu, Renato, sou SCT, que é comandante e chefe de terreiro. Porém, quando eu estou manifestado na entidade, essa nomenclatura muda. Aí é o Moro Bixaba. Com certeza você já ouviu esse nome em algum lugar, né, meu irmão? Mas não vou abordar aqui agora as questões da nomenclatura. Já tem vídeo sobre isso aqui no canal. Então, vamos lá. O médium, quando entra na casa, na nossa casa, ele obrigatoriamente entra como grau I. Que é o primeiro grau, que é o iniciante. Ah, mas, Renato, ele era comandante no terreiro. Ele era pai de santo, cara. Ele fechou o terreiro e entrou no seu. Ótimo. Vai entrar como iniciante. Vai entrar começando do começo. Por quê? Isso quer dizer que eu estou menosprezando esse médium? Quer dizer que eu estou desrespeitando ele de alguma forma? Não, muito pelo contrário. O que a gente coloca é só o seguinte. Ele está se ambientando num templo religioso novo, com estruturas religiosas novas, com fundamentos religiosos diferentes. Então, ele tem que passar por essa adequação. É natural que isso aconteça. Muito provavelmente, esse médium deve alçar outros graus de uma forma mais rápida, porque ele já tem uma maturidade mediúnica. Então, o médium entra como I de acordo com o seu desenvolvimento na casa, com a sua compreensão das regras, dos fundamentos da casa, de acordo com a sua disposição para auxiliar a casa naquilo que a casa precisa. E isso é fundamental. Guarde essa informação. Ele, naturalmente, vai passando para outros graus hierárquicos. Então, ele vai passando de I para B, de B para T. Junta essa parte material também com o seu desenvolvimento mediúnico. Então, no I, a gente parte do princípio que é o médium que nunca teve contato com religiões mediúnicas. Aí, ele começa a desenvolver, começa a sentir as vibrações, começa a manifestar as entidades que o acompanham. Aí, ele vai passando de grau para grau. Isso até o terceiro grau, que é o T. Do terceiro para o quarto grau, de T para S, C, T, é uma mudança muito importante na caminhada do médium. Por quê? Quando o médium faz essa migração, quando ele sai do T para o S, C, T, do terceiro para o quarto grau, ele, obrigatoriamente, no nosso fundamento, passará por um ritual chamado de coroa. Também não vou aprofundar sobre o que é coroa no meu fundamento. Tem vídeo aqui no canal. Sinta-se à vontade de procurar. Só colocar assim, coroa no meu fundamento, devaneios de umbanda, vai aparecer para você o que é. E aí, quando o médium assume um quarto grau na corrente mediúnica, ele já é um médium que caminha para uma maturidade mediúnica, ele já é um médium que, manifestado em suas entidades, as entidades que o acompanham, ele já dá aconselhamentos, já está ali na corrente de passe, de conselhos, de descarrego, se for o caso. Ele já é um médium que está ali pronto para alçar voos maiores. E os voos maiores não é um voo de arrogância, prepotência de como sou bom, tenho um grau X. Não, cada é um grau de responsabilidade seguido de humildade, e isso é fundamental. Daí em diante, do quarto grau em diante, a decisão é 100%, 100%, 100% espiritual. 100% espiritual. Então, primeiro, segundo e terceiro grau, ainda tem uma influência, talvez, do dirigente. Eu posso, talvez, falar, fala com o caboclo, vê se ele não muda, ou fala com o preto velho, vê se ele não muda, fulano de grau, no comecinho ali e tal. Do quarto grau em diante, acabou. A decisão é 100% do plano astral, dos fundamentos da casa. E a decisão é de quem, de fato, manda na casa, que é o guia-chefe, no nosso caso, é o caboclo, que me acompanha, acabou com sete cruzilhadas. A decisão é dele, exclusivamente. Ele analisa uma série de fatores que eu nem sei quais são. Questão espiritual, caminhada, um preparo que, às vezes, eu não estou enxergando naquele momento. A entidade está vindo muito mais longe do que nós. Sempre foi assim, sempre será. E com todos nós acontece isso. Então, por que é tão importante a gente falar isso? Pelo simples motivo que, se acontece isso no teu terreiro, meu irmão, minha irmã, cabe uma reflexão muito gigante, sua, interna, e de mais ninguém. Sua. Considerando que a decisão é 100% espiritual, eu não tenho condições de chegar em conversas de bastidor, no terreiro e falo assim, ah, você vê, fulano, certeza que é o próximo a passar de grau. Ah, não, porque é assim com o pai, é amigão, é brother. Esse vai subir rápido, esse vai subir rápido, esse vai caminhar para não sei onde. Ah, não, com esse o pai não fala, porque esse vai subir de grau. Se o médium pensa isso, se o médium fala isso, ele precisa fazer uma reforma íntima urgente para ontem. Para ontem. Não cabe, e no terreiro que dirijo, eu não admito saber algo neste sentido. Graças ao bom Deus, não é uma coisa que eu conviva e que eu saiba que acontece. Até porque acredito que tem o médium maduro ao meu lado, e não médium com esse tipo de pensamento de quinta série. Então é fundamental, meu irmão, você ter a consciência de que a decisão é 100% do espiritual. E aí o guia também avalia coisas materiais, como, por exemplo, a dedicação daquele médium nos afazeres da casa fora de dia de gira. Tem médium que gosta de chegar para a gira, chega na sua horinha, coloca a sua malinha, incorpora, acabou a gira, ele pega a malinha e vai embora. E tem aquele médium que chega 40 minutos antes, arruma as coisas para o terreiro, faz uma firmeza ou outra que lhe for pedido, ajuda a passar uma vassoura na casa, se for o caso. Tem aquele médium que acaba a gira, fica lá auxiliando nos afazeres depois da gira. Tem aquele médium que vai no terreiro fora do dia de gira diversas vezes para fazer o que tiver que ser feito. Aquele médium que, de fato, o comando sabe que pode contar, independente do que for, da hora que for e como for. Esse médium, naturalmente, o guia está vendo a sua dedicação com a casa. o guia está vendo o seu nível de comprometimento com a casa. E o guia está vendo se esse médium está pronto ou não para alçar, para ganhar novas responsabilidades no terreiro. Então, meu irmão, minha irmã, tenha isso em mente. Se você... É fundamental, você sabe o seguinte, que o grau é material. A espiritualidade não liga para isso. Então, a minha orientação é que você também não ligue para isso. Esteja disposto ou disposta a trabalhar em qualquer grau que seja. Somos eternos aprendizes. Não é porque hoje eu tenho, eu estou num grau de comando que eu deixo de aprender alguma coisa. Muito pelo contrário. Eu aprendo com todos os meus filhos sempre. Busco aprimorar conhecimento sempre. Isso é fundamental na caminhada mediúnica. agora, agora, tirando essa vaidade de lado, e tira, por favor, tira, tira esse véu, despe esse véu da vaidade que não cabe no médium bandista isso. Dito isso, dito isso, para que você possa se entregar, para que você possa, de fato, começar a imaginar outros passos dentro de uma casa, analisa a sua conduta, analisa o quanto você auxilia nos dias de gira, fora de gira, no momento que for. Faça essa análise sua. É muito fácil a gente apontar e falar assim, você vê, fulano está subindo porque fulano é puxa-saco. Aí, o que esse médium chama de puxa-saco, o comando vê como dedicação, porque aquele médium que vai fora do dia de gira a hora que precisa, está ali fazendo e acontecendo. Então, meu irmão, minha irmã, comece a ter um olhar mais gentil para os seus irmãos e, fundamental, aprenda a não debater as decisões religiosas, oriundas do astral. Eu sempre brinquei que se a entidade falar para mim que 2 mais 2 é 5, está bom. Então, a partir de hoje, 2 mais 2 é 5. Está tudo bem. Parte espiritual, eu não discuto. Eu cumpro. Gostaria muito que todos nós, irmãos em Oxalá, tivéssemos essa mesma postura. A não ser que seja pedido esdruxo, o Guia mandou me jogar do prédio. Não vai se jogar. Agora, questionar uma decisão espiritual ou achar que uma decisão espiritual é porque tem amizade, tem proximidade, é coisa que o valha. Não. Aí é pensar muito baixo, pensar muito raso. Eu pediria gentileza de que esse médium estudasse um pouco mais, se aprofundasse um pouco mais. Ou então, tira a dúvida que é o dirigente, vá direto na fonte e pergunte qual é o problema, qual é a dúvida. Ou ainda, se duvida de uma decisão do plano espiritual, chega na gira, pede para falar com o Guia-Chefe e questiona o Guia-Chefe. Façamos isso. Também, eu lembro, meu irmão e minha irmã, que você não está preso a nenhuma casa religiosa. Você tem total liberdade para seguir o seu caminhar como você acha que deve. Lembre-se, a umbanda não aprisiona, a umbanda liberta. Eu, particularmente, eu falo por mim, eu sou muito sortudo pelos filhos que eu tenho. Eu tenho do meu lado pessoas maravilhosas, muitas, todas, todos os filhos que estão com a gente comprada no terreiro são pessoas do bem, pessoas maravilhosas, pessoas pelas quais eu sei que eu posso fechar meu olho e contar. Mas eu peço, meu irmão e minha irmã, se você tiver alguma coisa ou passar para a sua cabeça algo nesse sentido, reflita. Isso, eu citei os graus do nosso fundamento, mas isso vale para qualquer terreiro. De repente, uma pessoa foi alçada para o GAN, eu não sei como é que é na sua casa, foi alçada para um grau X, cambone-chefe, eu não sei. E aquilo te magoou, te chateou. Ah, mas é porque é protegido, é porque é amiguinho, é porque não sei o quê. Reflete se é isso mesmo. Pensa se é isso mesmo. E veja o que você pode mudar em você para que, de repente, você possa fazer promerecer e instalar também. Eram esses os meus comentários para o dia de hoje. Não se esqueça, meu irmão, minha irmã, que a Umbanda, ela é muito maior do que eu, do que você, do que o meu terreiro, do que o teu terreiro. A Umbanda, ela é do mundo. A Umbanda, ela é de Deus. E, como diz o nosso hino, devemos levar ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá. Minha gratidão, meu axé, meu saravá, e um grande, um grande, um grande, um grande abraço.